Que história, viu? A gente fica arrepiado de lembrar o que aconteceu com a Raiane, o corpo dela foi encontrado no começo da semana, na cidade de Guararema. Eu converso sobre esse caso com a Carolina Paz, ela atualiza as investigações, já tá tudo bastante claro, né Carol? Inclusive eu fiquei chocada quando eu soube que depois do que ele fez, estuprou a Raiane, matou a menina, ainda voltou a trabalhar na rodoviária como se nada tivesse acontecido. Exatamente. A edição das 10 está de volta e a gente recebe aqui no nosso estúdio, Helene Basti. Tudo bem Helene? Tudo bem Helene, obrigada. Ela conseguiu com exclusividade os primeiros nomes da lista de transição do novo governo ligados à área econômica. São profissionais com boa formação acadêmica, muitos com um doutorado no exterior e que seguem a linha liberal do futuro ministro da economia, Paulo Guedes. Mas Helene, estamos curiosos. Como você disse, todos eles têm boa formação acadêmica, alguns já têm experiência no mercado, alguns já têm experiência também no setor público. Ele é cientista de Brasília. Agora é ver, temos aqui então em primeira mão os nomes dessa lista na parte econômica, que eu acho que é a parte mais sensível e importante neste momento da agenda brasileira. Helene, muito obrigada. Agora é aguardar diagnósticos, decisões e tomadas aí de caminho tão importantes. E esse levantamento do IBGE também mostra uma mudança no comportamento de casais separados sobre a guarda dos filhos. Mitchell Diniz, aqui de São Paulo, conta pra gente que cada vez mais pais têm optado pela chamada guarda compartilhada. Mitchell, boa tarde. Boa tarde, Helene. E a Polícia Federal também faz hoje uma operação para combater crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e também São Paulo. Ao vivo de Cuiabá, Tiago Terciotti atualiza as ações pra gente. Olá, Tiago. Ainda estão acontecendo? Tá dando tudo certo? Tiago, muito obrigada. A gente aguarda as atualizações de mais essa operação em andamento hoje no Brasil. Valeu. ...a operação Tritão da Polícia Federal que apura suspeitas de fraudes em licitação e corrupção em contratos da estatal. A gente vai agora pra sede da PF aqui na capital paulista. Na verdade, não vamos falar ao vivo com Paula Araújo. Ela gravou pra gente o material com todas as informações. Vamos dar uma olhada. ... Obrigado.